Pessoal, vocês sabiam que aqui estão cometendo um crime contra o nosso meio ambiente? Estamos na Rua e Carneiro mostrando uma obra de desmatamento, uma obra que está mexendo com o dia a dia de nossa cidade, que está causando desmoronamento em uma barreira. Enquanto estamos lutando para salvar a barreira do Cabo Branco, Castelo Branco, aos nossos olhos estão fazendo obra que está derrubando a barreira da Rua e Carneiro, em uma área que é proibida a construção. Uma área de preservação permanente e ambiental. Está mexendo com o rio da comunidade de São José, que está mexendo com o trânsito de nossa cidade para a construção de um prédio. Construção de um prédio que não tem alvará, que não está legalizado, que estão fazendo de forma assodada, rápida, desorganizada, para tentar consoar um crime. Nosso mandato não irá permitir. Nosso mandato reafirma o compromisso com os pessoenses e com a nossa cidade. E convido vocês para nos ajudar a combater esse crime.